Feliz ensino-se no pina Não como tu, você é minha maior estima Apenas a matéria liberadorinha E queramos olhar, mudou-me da vida retina Da cajuína, cristalina e perezina Mandar caruco no fundo, lourar na seca Toda menina que enxoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não tem mais Sabado baixo, vestido bem citado E o corão, ó, então vem Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer